Para a gente falar sobre essa questão das matrículas, como será o ano letivo na rede estadual, nós estamos recebendo aqui nos nossos estúdios a professora Marisette Bazek, a coordenadora regional de educação em Três Lagos, a quem a gente cumprimenta e agradece por ter aceito o nosso convite, professora, para estar aqui nesta manhã. Bom dia, seja bem-vinda e um feliz ano novo. Obrigada, Ana. Também quero dar um bom dia aos ouvintes. Dizer que é sempre um prazer estar aqui e trazer essa informação, que este é o momento que os pais ficam ansiosos, né? Então é muito importante isso. Como que está na rede estadual, professora? As matrículas já foram iniciadas? Quem não fez ainda dá tempo? Quais são os prazos? Neste momento, Ana, está tendo a confirmação das matrículas. Essa confirmação de matrícula ia encerrar dia 28 e a Secretaria viu por bem a diária até o dia 4, porque muitos pais ainda não foram até a escola confirmar essa matrícula. E se ele não for até o dia 4, ele vai perder essa vaga. Então até essa semana só, hoje já é dia... Só. Três e até amanhã. Até amanhã, então. Até amanhã. Se ele não comparecer na escola para confirmar a vaga do seu filho, essa vaga vai para concorrer para os novos. E esse pai pede essa matrícula, tendo que fazer nova inscrição. Porque o primeiro passo foi eles ir lá fazer a matrícula online, escola e escola. Eles dão uma opção de três escolas, me parece, que são três colégios, professora. Isso, isso. Os pais, por exemplo, essas crianças que saíram do município, sexto ano, os pais já fizeram essa inscrição, né? E a primeira lista sairá no dia 8, um domingo. Essa lista vai estar disponível no site da matrícula digital, também nas escolas. O pai tem cinco dias para procurar a escola e efetuar as matrículas com todos os documentos. Porque mesmo que ele tenha feito lá já a matrícula, ele precisa confirmar essa matrícula? É, vamos esclarecer. Aquele aluno que já estudava na escola, tá? Ele tem, o pai tem que comparecer e confirmar que o filho vai continuar naquela escola. Tá? Se o pai não quer que o filho continue, ele tem que pegar a transferência, fazer novamente o cadastro e concorrer à vaga. E para alunos novos, professora? Para alunos novos, o pai fez o cadastro, né? Já está fazendo o cadastro no site da matrícula, por telefone. A gente tinha muita reclamação que não se fazia o cadastro pelo celular. Hoje tem, sim, um telefone fixo que pode fazer pelo celular, que é o 3314-1212-1201. Tudo esses telefones o pai faz com o celular. Ele pode ligar e fazer o cadastro do seu filho e escolher três escolas que ele deseja. E aí, depois que sai a definição de qual escola que o filho vai estudar? Dia 8. Sai a primeira lista. E aí, depois tem uma segunda... Isso. Aí tem uma segunda chance do pai. Então, fazer, ah, não fiz, perdi, ou vim de fora, né? Aí, no dia 15, sai a segunda e última lista. Porque depois dessa última lista, o pai procura uma vaga e já é automático. Ele liga, ó, temos vaga lá na escola Fernando Correia, que não acontece, mas pode ser um milagre, né? Aí, então, o pai escolhe onde ele quer. Porque, geralmente, os pais querem que o filho estude perto de casa, né? Numa escola, num colégio mais próximo. Só que nem sempre isso é possível. Por isso, tem toda essa matrícula digital. Ele coloca lá três opções. E aí, o sistema define, de acordo com o número de vagas, né? É a nossa maior demanda. Escola Dom Aquino são os bairros, né? Lá, vizinhos. Dom Aquino, Luiz Lopes, João Dantas e João Posse. São as escolas que têm maior procura? Maior procura, porque o maior ponto de alunos é naquelas regiões. Nossa. E como que está, professora? Chega a ficar alunos com dificuldades para conseguir vagas ou não? Vocês conseguem encaixar todos os alunos? A matrícula digital já fez um mapeamento da cidade, tá? Para que isso não aconteça. O que pode ocorrer? Três Agoas tem o transporte escolar, tem o passe escolar, né? E aí, se essa criança que caiu, por exemplo, olha lá no Novo Oeste e só tem vaga no Afonso Pena, ele pode solicitar o transporte escolar. Quer dizer que nenhuma criança, nenhum aluno, ele fica sem a sua vaga. Claro que, às vezes, não vai encontrar naquela escola que ele gostaria. Às vezes, por conta da demanda, principalmente dependendo do ano, né? Que a gente sabe que tem uma demanda muito grande. E eles designam para outro local, como a senhora mesmo explicou, para uma escola mais distante. Mas tem essa opção do passe escolar que deve procurar a prefeitura, é isso? No dia 9, vai fazer início dos cadastros de passe escolar. Ele pode procurar a coordenadoria de educação. É o próprio estado? Alunos do estado, é. Tá? E tem essa parceria com o município? Como que funciona o transporte? Temos, temos, é. O governo do estado tem um convênio com a prefeitura de Três Lagoas. E a gente faz toda essa parceria. A senhora estava falando aí da escola Fernando Corrêa. A gente sabe que, antigamente, né? Existiam filas, escola Fernando Corrêa, Jomap. Hoje, a gente já não vê mais essas filhas. A gente sabe que tem essas escolas que têm uma procura maior, né, professora? Só que a matrícula digital, ela veio para democratizar um pouquinho essa questão das vagas, né? Sim, ontem eu, a gente, estive olhando lá as demandas de vaga, né? É, Dom Aquino, nós não temos mais vaga. A não ser no noturno. Sério? Sério. Não temos. É, Fernando Corrêa, também não temos mais vaga. Então, é, é aquilo que eu te falei, né? É, nós, eu ainda vi que temos vaga no João Dantas. É, Luiz Lopes, ainda existe vagas. É que, às vezes, tem os pais que têm aquela preferência. Ah, eu quero que o meu filho estude em tal escola. Mas não é assim que funciona, né? A professora não tem vagas para todo mundo, né? Ô, Ana, eu acho assim, ó, que quem faz a escola é o aluno, né? Todas as escolas são boas. É o aluno que faz. É verdade. É, então, não existe isso. Ah, aquela escola é ruim, não quer estudar, né? Se o aluno quer estudar, ele... Isso, ele estuda e ele pode ser um grande cidadão. Eu falo com muito orgulho, eu cito sempre meus filhos que sempre estudou em escola pública, né? E igualgaram na vida, né? São doutores hoje, graças a Deus. Então, é ali o pai, né? Acompanhando o seu filho. Não existe escola boa, nem escola ruim. Quem faz a escola é o aluno, né? E o pai tem que fazer esse acompanhamento, né? Bom, professora, e tem outra questão também dos professores convocados que se inicia nesse começo de ano. Como que está essa questão da convocação dos professores? Já ficou definido? É, nós temos um processo seletivo vigente, né? E se os professores já estão todos alocados, é claro que nós tivemos posse de concurso, né? No ano de 2022 e alguns professores convocados perderam suas aulas, né? Porque já sabe disso, são convocados e a qualquer momento eles podem perder as suas aulas. E nós vamos ter agora em janeiro, realmente na última semana, ali ou por meados do dia 20, é os pedidos de remoção, né? E aí a secretaria vai aceitar essas remoções, se tiver a vaga, esse professor vai ser removido, e aí o professor que é convocado vai perder suas aulas. Então, por exemplo, quem está em vaga pura, esse professor convocado vai continuar. Aqueles que perderam suas aulas, ele pode procurar a escola, a escola vai pegar o nome desse professor, mandar para a coordenadoria, nós vamos ligar, e conforme a classificação dele, ele vai ser novamente contratado. Tem muitos professores convocados em Três Lagoas, professora? Tem bastante? Temos, temos sim, ainda tem. Pois é, porque a gente sabe que o concurso, por embora tenha acontecido muitos concursos, não foi suficiente para a contratação do número que se faz necessário. Tem questão dos professores que são afastados também, né? É, e teve dois concursos, né? Do município e estado, né? E o professor, às vezes, fez os dois concursos, e ele sempre opta pelo município, né? Bom, então, nesse caso, os professores também podem procurar o núcleo regional de educação ali, a coordenadoria, para ter mais informações? É, ele pode estar procurando a própria escola, tá? A escola já está orientada de como vai fazer com esse professor, e nós vamos pegar, a escola vai preencher uma planilha, mandar para a coordenadoria, nós vamos ligar para esse professor e fazer a lotação dele conforme a classificação dele. Certo. Professora, só uma pergunta aqui que estão me fazendo aqui, olha, a Carla Vereda, ela diz, Bom dia, Ana, gostaria de saber da secretária, né? Na verdade, a coordenadora, o porquê não tem horário matutino para os alunos do fundamental. Nós temos escolas que tem, sim, tá? Por exemplo, ó, os alunos que estudam de manhã já, eles já têm direito garantido. Entendeu? Por exemplo, eu estou lá com meu filho estudando no Dom Aquino, no sexto ano, no período da manhã, ele vai para o sétimo ano no período da manhã, né? E de primeiro ao quinto nós não temos mais ano. Essa é a maior demanda, de primeiro ao quinto ano? Professora, qual que é a série, o ano, né? O período que tem maior demanda? O período? É o matutino. Todos os pais querem que os filhos estudam no matutino. De manhã, né? E isso é impossível. E qual o ano? Qual o ano que tem maior demanda? É o sexto ano, né? Porque estão entrando e o pai fala, Ai, mas eu preciso que ele estude no matutino. Né? E isso é lei. O pai não pode escolher o período. Entendeu? A escola tem que oferecer a vaga. Agora, o período, não. Certo. Tá? A Maria do Carmo Veríssimo, ela diz, Olha, minhas netas estudam na escola João Ponce. Digo pra elas ficar na sua, né? Deixe quem quiser bagunçar, bagunça. Você tem que ver a minha neta mais velha. Ela estudou na escola João Ponce, está fazendo biologia. Passou em segundo lugar, já está no segundo ano, né? A gente estava falando sobre essa questão de quem faz a escola, né? O aluno. É o próprio aluno e a Maria do Carmo aqui confirmando isso, né? Concordando com o que a Marisete Bazé estava dizendo. É isso, né, gente? Porque às vezes é o que nós estamos falando. Tem aquela questão, ah, quero que o meu filho estude em tal escola. Mas nem sempre tem a vaga disponível ali. E os pais também precisam ficar atentos, né? A gente sempre conversa muito com a professora Lurdinha, a diretora da escola João MAP, e ela fala justamente sobre isso. Que tem aqueles pais que estão ali, mas infelizmente tem um pai ou outro que não faz o acompanhamento do filho. E não é só mandar o filho pra escola, né? Achar que a escola tem obrigação de educar, né? Oana, a gente tem sofrido muito, principalmente na pandemia, que pai, ele sumiu da cidade, desapareceu. E não deixou um telefone na escola, nada, nada. Então o conselho vai atrás, não encontra. A gente tem muito abandono, porque o pai não tem compromisso, infelizmente. E ainda vocês têm esse trabalho com o conselho tutelar pra verificar se o filho está estudando? Nossa, a gente tem uma parceria muito grande com a promotoria, conselho tutelar. Hoje existe um sistema que está, o conselho tutelar, a promotoria, eles acompanham em tempo real as faltas dos alunos. Olha! É, e eles tomam a providência. Porque tem um limite de falta dos alunos que são faltosos. 30% de falta, o conselho já vai atrás. Sério? E os pais, tem correspondido? Tem correspondido. procura porque é notificado, né? Aí o pai, quer dizer, já fica alertado. Tem pais que são tão presentes, né? Que fazem questão de estar ali, né? Acompanhando o aluno, mas tem outros também. Não, graças a Deus, são a grande maioria que são comprometidos. A gente tem um grupo de pais excelentes que vai até a escola, que procura, que acompanha o filho. Olha, mas 20%... É difícil, né? Só sobre colocar no mundo. E a escola tem que adotar essa criança para fazer dele um cidadão, né? Complicado. É compromisso nosso. Tem muito abandono ainda? Muitos alunos que desistiram, professora? No ensino noturno... É grande. É grande. No ensino noturno, eles começam e aí eles desistem, né? E a gente está preocupada, assim, em fazer uma nova proposta de ensino para o noturno. Porque eles trabalham e depois das 9 horas da noite, eles não aguentam, né? Não aguentam mais ficar sentado num banco estudando. Então, é muito difícil, Ana. E qual que é esse planejamento para essas pessoas que trabalham? Professora, o que que se prevê? É, hoje a gente tem o EJA, né? Que ele pode... Tem o EJA online que o aluno pode fazer, né? Faz as provas lá em Campo Grande, não é aqui. Mas existe, né? E o aluno pode estudar de qualquer maneira. Então, quer dizer, o ensino está à disposição do aluno. Basta ele querer. É verdade. Facilitou muito, né? Se a gente for comparar o passado, que não tinha essas ferramentas... Netas, nós não tivemos essa oportunidade, né? Mas hoje existe. E aí vai muito da pessoa. Isso, dá, é. Quer concluir seu ensino fundamental, ensino médio, dá para fazer, né? Dá, dá sim. Está disponível. Professora, e falando aí sobre a questão das escolas, né? Para o início do ano letivo, as aulas começam em fevereiro, dia 6, é isso? Isso, dia 6 os professores retornam. Retornam, né? E as aulas começam quando? Dia 13. Dia 13. Isso. E como que estão as escolas estaduais de Três Lagos? Todas estão prontas? Todas já vão começar o ano letivo na mesma data ou não? Vai ter alguma mudança? Não, sim, sim. Nós temos a escola Fernando Correia, que está passando por uma reforma, mas vai, os alunos vão estudar, né? Eles não vão mudar de local. Nós, a escola Afonso Peno também vai iniciar uma reforma e a escola Luiz Lopes também vai iniciar uma reforma. Mas a gente vai organizar isso. Luiz Lopes provavelmente vai mudar de local. Já sabe para onde que os alunos vão? Eu já estou vendo um local para que isso, para a gente, que a gente possa abrigar, né? Sério? Bom, porque no ano passado teve a escola Dom Aquino que passou por reforma também, né? Foi tudo um alvoroço. Onde que esses alunos vão estudar? Vocês acabaram conseguindo um espaço ali próximo mesmo. Isso. Fez toda uma adaptação ali, deu para os alunos estudar? A escola Bom Jesus também. A escola Bom Jesus também está assim. E os alunos estudam e a escola Dom Aquino já está pronta? Já está pronta. Totalmente foi reformada? É, vai iniciar o ano letivo lá. Já não inauguramos a escola ainda, mas vamos inaugurar. Ai, que lindo. E o Bom Jesus também. A escola Bom Jesus também. E as demais escolas? Como que está a situação das demais escolas, professora? Todas estão em boas condições? Todas estão. O João Ponce sofreu uma reforma também, né? Quer dizer, elas estão em boas condições. Em relação a câmara de monitoramento que foi falado, questão de segurança, que é uma preocupação também para os pais. A gente sempre fala sobre essa questão de furtos de bicicletas. Como que estão? Esse sistema já foi implantado? Já está em funcionamento ou não? Já foi implantado, já está em funcionamento. Só não na escola Dom Aquino e na escola Bom Jesus, por causa da reforma. Mas hoje a gente tem tempo real já. Todas as outras escolas já com monitoramento. Olha que maravilha. Isso no estado inteiro foi implantado? No estado inteiro, sim. Isso deve inibir esses furtos, professora? Esses crimes das escolas? Olha, mesmo com monitoramento na escola Fernando Corrêa, teve vândalos, né? Mas a empresa, ela se responsabiliza por todos os danos. Isso é importante, né, professora? Tá aí então, professora. Quero deixar os microfones abertos para as suas considerações finais, para que a senhora possa deixar o recado final para os pais, professores, para os alunos da rede estadual de ensino. É sempre um prazer trazer essas informações. Eu quero deixar assim, que o pai não esqueça de ir até a escola, né? É confirmar a vaga do seu filho e que também não esqueça aquele que quer o passe escolar, que a partir do dia 9 ele pode estar procurando a coordenadoria de educação para fazer o cadastro. Quantos alunos são na rede estadual de ensino? A última vez que eu olhei foi ano passado, né? Já estava em 12.300 alunos. Quantas escolas são em Três Lagoas, professora? Nós temos 12 escolas em Três Lagoas. 12 escolas, número considerável. E seis na jurisdição. 12 escolas, número 4, 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 número 5, 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 número 6, 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 número